Ontem à noite o YouTube caiu e estava tudo no Facebook a mandar mensagens, tweets, estava tudo a dizer YouTube caiu, YouTube caiu e há grande coisa. Imagina se o Pornhub tinha que ir da Playstation 4. Olá malta, sejam bem-vindos de volta ao canal Sega Cenas e não, o assunto hoje não é o facto de o YouTube ter caído ontem à noite e isso acontece, acontece várias vezes. Esse não é o assunto, hoje vamos falar de uma coisa muito importante em relação à nova geração que é uma coisa que não é propriamente própria da nova geração mas sim do gaming em geral. Um problema que nós temos vivido nos últimos tempos, vamos falar aqui sobre isso. Só antes de começar, nós vamos deixar aqui uma pequena palavra para a mensagem da Xbox que disse que não acreditava que eles estavam a fazer aquilo eles próprios mas que estavam a dizer às pessoas que parassem de mandar fumo de cigarro eletrónico ou de vapor para dentro da Series X. É só porque parece mal. Então vamos passar aqui ao assunto propriamente dito aqui do vídeo de hoje porque é um assunto bastante importante. Então hoje vou dar aqui 3 razões para o facto de tu não teres uma nova Xbox Series X. 3 razões, ok? Primeira, porque estamos a viver esta coisa da pandemia e é o que é e as consolas não chegam a toda a gente. Aliás, hoje sai a Playstation 5, vamos começar a ver muitos vídeos sobre a Playstation 5. Mais uma consola de nova geração, seja bem-vindo a Playstation 5, muita gente vai desfrutar da Playstation 5 com certeza e fazem bastante bem. Mas mesmo a Playstation 5, como eu ia dizer, é um bom exemplo, portanto que ela não vai ser vendida em lojas apenas online, ok? E logo aqui já estamos a ver e mesmo também as remessas da nova Xbox são poucas e essas coisas. Portanto, primeira razão, a pandemia. Segunda razão, porque há doentes mentais que são muito fãs de uma marca que são capazes de gastar 500€ numa consola para depois fazer isto. E há, esta que este gajo partiu é aquela que tu e eu não temos. Terceira razão, e agora realmente o assunto deste vídeo, malta. Vamos lá falar disto, porque isto é bastante importante. Especulação, resellers, scalpers. Bom, isto como vocês sabem é um assunto bastante recorrente. Pelo visto, a fruta já chegou à Playstation 5. Portanto, esta coisa da fruta, do leilão, do OLX, do eBay e não sei o quê, está em força também agora na nova geração. E como é que isto está em força na nova geração é o que eu vos vou explicar. Como vocês podem ver aqui nestas fotografias, temos aqui, por exemplo, eu potei aqui os valores porque não estou a ver as fotos, não é? Mas vou-vos falar de cada uma delas. Começamos por esta. 99,95€, aí no eBay, à venda. A Series X, a 99,95€. Pá, grande preço. Grande preço, sim senhor. Este é o preço que tu esperavas para ter a tua nova Xbox Series X. Era é mesmo isto. Mas há um problema. O envio. O envio desta consola que está a um preço magnífico é 599,95€. E vocês perguntam assim, porra que este envio está cara para caraças. É pá, é normal. Porque esta consola é enviada diretamente do planeta Saturno. Portanto, isto vem lá o ET, o ET do filme, que vem trazer aquilo. Ó pá, gasta imenso na gasolina da nave, não é? E ainda te oferece o ET da Atari 2600. Pá, paga o 599€, é justo. Porque isto, viagens intergalácticas, espaciais e caraças, gasta-se dinheiro. Ou então, provavelmente, ela pode vir do Egipto também. Porque é o Tutu Camon. O Tutu Camon vai-se levantar, vai agarrar naquelas cenas com objetos de ouro e vai-vos mandar aquilo e ainda vem lá assim com umas relíquias do Antigo Egipto. E por isso, é que custa 599€, ok? Portanto, está justo, é? Parei lá com isso. A seguir, temos esta. 1268€ e 97 cêntimos. E mais 70€ do envio. Digam que este não é um preço simpático. A seguir. 616€ e 42 cêntimos. Envio. 47€, que é para não parecer mal. Mas este é um preço mais amigável, não é? Vocês também, pá. Não façam isso. Não gosto da vossa atitude. E depois, por último, temos também, no país vizinho, no nosso querido país vizinho, na Espanha, temos já uma loja conhecida por todos nós, que é a CX, aquela loja com o nome mais pornográfico de sempre. Isto porque, para aí, 90% das pessoas em Portugal chamam-lhe sexo e não CX. Portanto, a loja com o nome mais pornográfico de sempre. Esta loja está em Espanha a fazer, a procurar Series X para comprar, para depois revender. Como é que eles vão fazer isto? Eles dizem aqui que compram ou trocam por 550€ e depois vão vendê-la por 690€. Ou pá, ao menos é sincero e está logo assim de caras, hã? Tal. Ah, é sinceridade, hã? Acho que vale, hã? Acho que conta, acho que conta. Vocês têm que deixar de ser assim também. Portanto, meus amigos, agora para... Para... Vamos lá, vamos lá falar um bocado disto. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu lembro-me da altura que saiu a Super Nintendo Mini. E, pronto, eu também tenho um grupo no Facebook, onde sou administrador, um grupo com 17 mil pessoas. E, na altura, esse grupo, estava lá uma postagem de alguém que meteu uma foto de uma fila às 13 ou 4 da manhã, totalmente escuro, e havia uma fila tremenda de pessoas para comprar a Super Nintendo Mini. Super Nintendo Mini, hã? E o que é que aconteceu? Essas pessoas estavam na fila e estavam a ouvir conversas de outras. E houve pessoas que deram conta de que havia alguém a dizer, epá, eu vou, não vou comprar uma, vou comprar duas ou três. Porque uma é para mim e as outras são para revender mais caro que é para ir buscar dinheiro. Já estamos a ver este assunto. Depois, claro, temos aqueles grandes youtubers que vêm para o YouTube. Hello, my friends. Here's me as always. E não sei o quê, não sei o quanto. Oh, maninho, que a puta. Compre-me este jogo. Faço um preço de amiguinho, subscrevo o canal. Thanks. Tá, temos sempre esses, não é? E depois temos aqueles, também, aos leilões que rodam ao domingo. Aquelas coisas normais. Vocês já sabem como é que é. Portanto, toda esta malta está aqui sempre à procura de uma oportunidade à conta daquilo que os outros gostam, não é? E, portanto, nós estamos aqui, estamos agora já, oficialmente, na nova geração. E hoje sai mais uma console da nova geração. Embora não saia na Europa, para nós. Mas dia 19 vai estar aí a Playstation 5 também. E é só mais uma. Isto até, porque também é a Playstation 5. Ao contrário da Sirius X, que ainda não saiu. Portanto, a Playstation 5 sai hoje. Mas já se encontra a Playstation 5 com este preço que vocês estão a ver. E, portanto, qual é a grande conclusão disto? É que, meus amigos, isto... As próprias companhias têm que lutar contra isto. Neste momento, com o que estamos a viver, e não sei o quê, o Phil Spencer... Sim, o Titanaconda Spencer já mandou uma mensagem a dizer que a Xbox está a trabalhar o mais arduamente possível para repor stock, e que venha aí mais uma grande remessa antes do Natal, para que as pessoas tenham a sua consola Series X ou Series S. E, portanto, estão-se a esforçar muito, porque neste momento é bastante complicado. Mas a verdade é que, tanto a Microsoft, como a Sony, como a Nintendo, deveriam fazer alguma coisa contra isto, no sentido de... Não, é óbvio, eles não podem mudar as pessoas. As pessoas são como são. E vão ser sempre oportunistas e filhas da mãe para lixar outro. Não é? Só para meterem mais uns trocos ao bolso. E, muitas vezes, não é assim tanto dinheiro, como se pensa. Mas, pronto. Claro que há pessoas que fazem estes preços. Aí, acreditem que há pessoas que pagam. Há pessoas que têm dinheiro para muita coisa. Há pessoas que vão pagar aqueles valores que nós vimos. Mas, aquilo que eu digo é que as companhias poderiam tomar aqui uma posição contra as reservas, as encomendas, no sentido de averiguar se cada pessoa recebe uma consola e não três ou quatro que está a prejudicar outras três ou quatro pessoas. Estão a ver o que é que eu quero dizer? Verificar pela morada, se a morada é a mesma daquela conta, se vai para o mesmo sítio. E limitar, portanto, a entrega de uma máquina a cada uma. Pessoa diferente. Estão a ver o que é que eu estou a dizer. Depois, outra coisa bastante importante que eu acho que deveriam fazer, também, as companhias. Lutar contra a questão dos bots. Mas, aqui, se calhar, não é bem as companhias, mas sim os sites. E, portanto, as Amazons e essas coisas todas. Tentar criar um filtro de forma a eliminar os bots. Porquê? Os bots foi uma cena que a malta meteu neste mercado todo de grande especulação, não é? Em que o bot fica lá e, assim que abre, o bot retenhece, ilicita logo e mete logo o dinheiro. E, pronto, está uma reserva feita. Portanto, o que eu acho é que isto é, mais uma vez, vergonhoso. Isto é vergonhoso no mundo dos videojogos. E num momento destes, tão especial, que é bastante complicado. E há pessoas que querem jogar a Series X e a Series S e não têm. Vão a ver o que é que eu estou a dizer. E a PlayStation 5 também vai acontecer bastante. Vão a ver gente a aproveitar-se isto todos os dias. E, portanto, agora que estamos na nova geração, eu penso que era uma boa altura para começar-se a trabalhar nisto. E fica aqui, opa, eu sei que nem a Microsoft, nem a Sony, nem a Nintendo vão ouvir isto. Mas, pronto, pelo menos vocês ouvem aquilo que me interessa. E creio que muitos de vocês estão de acordo comigo. Agora seria um bom momento para terminar com esta brincadeira. Pá, apostar mais na informação, na averiguação daquilo que está a ser encomendado. Ver quem são as pessoas, ver as moradas e impedir que isto aconteça. E, sobretudo, claro, nunca poderão impedir o gajo que é fã de uma marca ter comprado uma consola de 500 euros para a destruir, só para afirmar a sua posição. Isto é uma doença mental. Isto nem o Tito Phil, nem o Jim Chocolat Ryan, nem ninguém. Nem ninguém vai mudar isto porque as pessoas são como são. E logo lembram-se de virem para aqui e dizerem que um gajo que é hater. E andam estes gajos. Olha, se eu estou um hater, eu nunca daria 500 euros para destruir uma consola. Não. Pá, eu tenho mais a não gastar dinheiro. Mas, bom, isto é outra história. Bom, aquilo que eu quero dizer neste vídeo é que acho que é o momento para refletir um bocado e impedir que estas coisas aconteçam porque isto não faz bem ao gaming, não faz bem a nenhum de nós e, sobretudo, não faz bem àqueles que saem prejudicados no processo, não é? Portanto, naquele dia que eu comprei a Series S, talvez aí, pronto, é uma situação diferente porque havia poucas unidades para vender no sítio, não é? In loco. Mas isso é outra história. Bom, agora é o que temos, malta. Portanto, espero que vocês entendam aquilo que eu estou a dizer. Deixem aqui nos vossos comentários o que é que vocês pensam desta situação e o que é que acham que poderíamos todos fazer para que isto mudasse. Será que também tem que partir de nós? Se tiver que partir de nós, eu próprio farei aqui o que puder para chegar a mais pessoas para que isto termine. Porque é uma grandíssima vergonha e é um mercado de especulação, de resselas, que é uma coisa incrível. Há muita gente em Portugal assim, nós sabemos, anda para aí uma quantidade de fruta e sim, Portugal é o país, é o segundo país, que mais consome fruta na Europa. Portanto, há aqui uma ligação e, portanto, devíamos lutar todos contra isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam o canal, se assim tiverem, divirtam-se muito com a nova geração porque ainda há muitos jogos para surgir, muitas consolas para surgir e, Nintendo, deixa de estar como estás, estás muitíssimo bem e espero que lá para 2022 também venhas para a nova geração, ok? Portanto, é isto, malta. Nós vemos-nos em breve. Segue a Cinas Off. Fui. Pobre, acima disto, não há mais nada. O meu coração está feliz.